Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Bandido aceite do coqueiro Agora quase miné assim Bota, 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 bota com raiva Bota, 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 bota Bota o tambor Bota, 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 bota com raiva Bota, 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 bota Bem de jeito da pô Bota, 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 bota com raiva Bota, 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 bota com raiva Foi aqui no Dick que elas entram em emoção Conta a polo do Dick que elas entram em emoção Toma, toma, toma Toma, toma 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 Bota com rada Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Bandido aceito e do coqueiro Agora quase miné assim Agora quase miné assim Bota com rada Bota com rada Bota o tambor Bota com rada Foi aqui no Dick Que elas entram em emoção Com o da polo do Dick Que elas entram em emoção Bota com rada Bota com rada